Os profissionais de marketing no Brasil afirmam conhecer praticamente todas as ferramentas e estratégias de marketing que nós testamos. O que eu acho que na prática foi mais elevado do que eu imaginava. Eu acho que conhecer na prática mesmo é bem menor. Além, por outro lado, um tema que foi muito falado ano passado e continua sendo falado, que é Growth Hacking, ele aparece como o último lugar, com o menor nível de conhecimento. Isso me surpreendeu muito porque realmente você pega todos os principais influenciadores, os canais de mídia e tudo mais, todo mundo falando de Growth Hacking, na verdade é o termo que para as profissionais de marketing está mais distante, está mais conhecido. Então isso foi uma coisa que respondeu realmente bastante na pesquisa e mostra que os profissionais têm que estar atentos a todas as ferramentas e estratégias e mais do que conhecer também, experimentar, testar e ver o que combina com o seu público. E aí E aí Obrigado.